Olá, gente! Gente boa! Estamos aqui com o Papo com o Machado, o último papo do ano, o último do ano. Na verdade, eu ia gravar um papo só de Feliz Natal, Próspero Ano Novo, aquela, né? Mas no meio do caminho entre a decisão de fazer um vídeo de fim de ano só, Feliz Natal, ho, 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 e a saída para umas merecidas férias que esse ano foi brabo, apareceram dois vídeos. Falando comigo, uma galerinha falando comigo. Então, eu resolvi botar esses dois vídeos, responder, atender a esses dois vídeos, e depois a gente faz um papo de fim de ano e comenta o que vai rolar neste final de ano, e indo para o ano que vem, talvez, né? Então, antes de fazer todo esse papo aí sobre Natal, vamos bater papo! Primeiro papo é com o garoto lá de Manaus. é um amigo do grande, imenso, incomensurável, o multimídia, o pluritalento, Ricardo Fábio. Grande voz, grande dublador, grande ator, grande cantor, grande compositor, grande tudo. Ele é amigo do Ricardo Fábio. Ele é da turma lá do Boi Caprichoso de Manaus. Ele é compositor do Boi Caprichoso de Manaus. E ele se chama Gabriel Moraes. Ele mandou um vídeo pra mim. Oi Nelson, tudo bem, meu? Aqui é o Gabriel Moraes, compositor do Caprichoso aqui do Amazonas. Amigo do Ricardo. Eu fiquei muito feliz, cara, em ver que o Ricardo trabalha com um dos maiores nomes da dublagem do Brasil. Logo você que dubla um dos personagens que eu mais amo no mundo, que é o Kiko. Então, cara, eu tô muito feliz de estar mandando essa mensagem pra você. Então, eu desejo um Feliz Natal 2019, cheio de vida, cheio de saúde, beleza? Um abraço. Valeu, grande Gabriel. Eu te agradeço muito as palavras. Um abraçaço pra você e pra toda a galera de Manaus. E um recadinho então pra vocês, já que você curte tanto um personagem, vai o recado dele. Oi, come-se, come-se, come-se. Que você me deixa azul. Um abraço pra você, Gabriel, galera do Boi Caprichoso. E pra toda a galera de Manaus. Outro vídeo foi mandado pelo Paulo Guardado. Que ele fala parabéns pelo canal, pelo trabalho, muito obrigado. E ele manda uma pergunta de um jeito diferente, mas ele avisa aqui. Já aviso que sou editor de vídeos e não dublador, viu? E aí, Nelson, beleza? Que jeito inovador de mandar uma pergunta, hein? Eu sou o Machadão, primo do Machadinho. Rapaz, queria te fazer uma pergunta. Em que software você edita o papo com o Machado? Pois é, meu caro Paulo Guardado. Ou meu caro Machadão. Não sei pra qual dos dois eu tô respondendo. Mas tanto faz. Eu sou dublador e não editor de vídeos. Mas, como aqui é tudo eu, tudo eu, tudo eu, eu tenho que editar meus vídeos. Então eu uso o Adobe Premiere CS6. Um abraçaço pra você e um abraçaço pro Machadão também. E um grande abraço pra você. Galera, vamos se inscrever, deixar o joinha e ajudar o amigo Nelson Machado, hein? Grande abraço. Um abraçaço. Claro, valeu, obrigado, Machadão. E galera, ó, vamos seguir o conselho do Machadão, hein? Inscrição, joinha, tudo. E vamos continuar escrevendo, tá? Pra escrever pro papo com o Machado, vale lembrar sempre. É por aqui mesmo, tá? Por aqui. A área de comentários do vídeo mesmo, do YouTube, tá? As perguntas que chegam por ali, a gente vai caçando, vai selecionando. E pouco a pouco vai respondendo. Este ano não respondemos mais nada. Porque este ano acabou. Agora estamos entrando em época de Natal. Depois vem o ano novo. E, por favor, foi um ano complicado, né? Foi um ano difícil, um ano trabalhoso. Foi trabalhoso pra nós, pra mim particularmente. Teve bastante trabalho, felizmente. Muitas atividades. Muitos vídeos nós fizemos aqui. Foi trabalhoso também pro país. Vamos combinar, né? Foi uma confusão. Gente brigando com gente. Gente desfazendo amizades. Gente desfazendo família. A troco do quê, pelo amor de Deus? A troco de algumas teorias e influências. A troco de algumas, como eu diria, trombetas que soavam de lugares distantes. E estão influenciando, estão encantando algumas cabeças. E outras, irritando outras cabeças. E essa coisa toda desnecessária. Não levou a nada. Não resultou em nada. Na verdade, nossa vida ainda continua a mesma. Os que estão com a vida ruim, continuam ruim. Os que estão com a vida boa, continuam boa. E se cada um não cuidar do seu, meu amigo, não é ninguém de outros lugares. Que vai dar jeito. A gente cuidar da nossa própria vida e tocar em frente. A gente anda e as coisas mudam. Às vezes muda pra pior. Às vezes muda pra melhor. Às vezes a gente faz mudar pra melhor. E vamos indo com a vida assim. Legal? Por enquanto, não vamos pensar em mais nada disso. Vamos pensar em Natal. Em Ano Novo. Vamos pensar em festa. Vamos pensar em presente. Vamos pensar em comida. Principalmente comida. Porque o Natal, pra mim, o Natal é acima até de presentes. Natal é comida. Comer até não aguentar mais. Feito uma jiboia. Fica assim. Festa pra todo mundo. Alegria pra todo mundo. Famílias reunidas. Famílias voltando a conversar. Amigos reunidos. Principalmente no Ano Novo. Onde se reúne mais com amigos do que com família. Festa, 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 festa. Vamos aproveitar. Fazer o máximo de festa que pudermos. Vamos entender uns aos outros o máximo que pudermos. A gente precisa estar junto. Se as coisas forem muito boas, que ótimo. Comemoraremos juntos. Se as coisas forem muito ruins, precisamos estar juntos. Pra segurar a bronca um do outro. Pelo menos pra isso. Tá? Muito obrigado a todos vocês. Que têm acompanhado o canal. Que têm mandado perguntas. Que têm trazido mais gente. Por favor, continuem trazendo mais gente. O canal precisa do apoio. Precisa. E o único apoio é esse. É inscrição. É gente inscrita e gente assistindo. Por favor. Vamos trazer mais gente. Vamos assistir. E agora a gente vai ficar num recessozinho aí. É curto. É pequeno. No começo de janeiro já vamos estar de volta. Talvez na segunda semana de janeiro. A gente já volte com vídeos por aqui. Enquanto isso não acontece. A gente tem mais de quase 400 vídeos no canal. Não é possível que você tenha assistido a tudo. Dá uma geral. Tem uns poemas que são legais. Pra tomar conhecimento de alguns autores brasileiros principalmente. É legal tomar conhecimento disso. Tem uma porção de coisa que vocês podem ir curtindo. Se quiserem ir curtindo. Se não estiverem todos na praia. Curtindo o sol. Enfim. Não importa. O que importa é que a gente fique bem feliz. Que a gente fique bem legal neste fim de ano. E eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado. A gente volta no começo do ano que vem. Por enquanto fica só um... Beijaço. Um... Feliz Natal. E até o próximo vídeo. Na verdade próximo ano. Tchau. 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 Tchau.